Quer aprender a sublimar uma capa de almofada com lantejoula, ou paetê, ou capa de almofada mágica? Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, pra você que não me conhece, eu sou Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje você vai aprender a fazer a sublimação numa capa de almofada, tá certo? Capa de almofada com lantejoula, que está virando um sucesso aí nacional, beleza? E não se esqueça que você já encontra, sabe aonde? loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Sabendo disso, olha só, nós vamos fazer aqui alguns modelos pra vocês. E esse tipo de almofada, lantejoula, você pode facilmente sublimar tanto na parte de trás, que aqui é um tecido 100% poliéster, e aqui é a lantejoula. E aí você vai brincando aqui, olha só que legal. Certo? Já pensou você presentear dia das mães que está chegando? Dia dos pais? Não importa a época, cara, isso aqui vende todos os dias. Beleza? Tem um apelo emocional muito grande. É muito bacana você vender pra pessoa e ver aquele sorriso maravilhoso. Ainda mais quando a pessoa se espanta, né? Porque praticamente ela acaba visualizando isso aqui, ela fala, ah tá, obrigado. Isso que as pessoas acabam passando pra gente, acha muito bonito. Fala, nossa, que bacana. Então deixa eu esconder aqui, olha. Porque acaba entregando assim, né? Certo? Aí ela fala, nossa, que legal, que brilho e tal. Aí a pessoa que presenteou fala, ó, passa a mão aí. Ela fala, nossa, cara. Tem gente que até se emociona, que é o que passam aqui pra gente, tá certo? Quando na verdade nunca viram esse material aqui. Aí vem aqui na nossa loja em Sorocaba, né? Você que é de Sorocaba e região, venha nos visitar, beleza? Bom também. E aí a pessoa fica contente, e aí acaba adquirindo pra personalizar e fornecer para os seus clientes. Tá certo? Então sem mais delongas, vem aqui com o Titio, que agora você vai aprender a sublimar. Chega aí. Muito bem, já está preparado aqui, ó. Já fiz a impressão, tá certo? Papel resinado. Tá aqui a nossa capa de almofada. Tá certo? Bem certinho. Prensa térmica aqui, 40 por 50. 200 graus. 30 segundos. Vou posicionar aqui. E aí só baixar. Vai apitar. Pronto, pessoal. Depois de sublimado, é só você colocar na sua rede social, na sua loja virtual, e vender aí dia dos pais, dia das mães, porque são diversas cores. No total, cinco cores, que você pode acessar lá, ó. Loja.comunidadeweb.com.br, como sempre, pra todo o Brasil, ou aqui em Sorocaba, tá certo? Bom também. Sabendo disso, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que bacana. Dá uma olhada aí nas imagens. Olha só o diferencial que você tem. Basta você preparar corretamente a pressão, tá certo? Você vai colocar lá de 200 a 210 graus, de 30 a 40 segundos na sua prensa térmica. Isso aí vai variar de prensa pra prensa. Depois você pode fechar com um saquinho, tá certo? Fazer uma tag, e aí presentear quem você quiser. É um produto que sai todos os dias, para qualquer ocasião, e as pessoas ficam encantadas. Não importa se é masculino ou feminino, tá certo? Gostou aí das imagens que vocês estão visualizando? Bom também. Olha só que bacana, pessoal. Chique, hein? Outro lado, outro modelo que foi feito. Chique. Ó. Ha, ha, ha.